E cerca de 500 peixes mortos foram retirados da Lagoa da Pampulha só nesta semana aqui em Belo Horizonte. O problema pode ter sido causado pelo calor extremo que tem feito e também pela baixa umidade do ar. Ainda é possível encontrar peixes mortos boiando na água. A água antes ela era claríssima, né? E tinha aquelas piabinhas, você ficava à vontade, ela chegava até bem próximo da margem e não tinha esse fedorzão, eu tenho tristeza. Cerca de 500 peixes mortos já foram retirados pela prefeitura na Lagoa da Pampulha. Mas uma nova limpeza é esperada pelos moradores e turistas. A gente vem para lazer, a gente não pode fazer nada. E assim, às vezes as pessoas passam na rua, julgam, mas não faz nada para ajudar. Não está a falar que é só devido ao calor, não. É poluição mesmo, entendeu? Eu faço alguns vídeos aqui, entendeu? É muita bagunça, muito descaso mesmo. Não vamos colocar a culpa só no calor, não. Hoje mesmo aqui eu vi o pessoal recolhendo quase uns 60 peixes. Além do calor, outro fator que contribui bastante para a mortalidade dos peixes é a quantidade de dejetos e objetos poluentes que são despejados todos os dias aqui na Lagoa da Pampulha. Nós estamos num período de estiagem e com a menor quantidade de água na Lagoa, você acaba tendo uma concentração de nutrientes lá, principalmente fósforo, nitrogênio e matéria orgânica. E com isso a gente tem um crescimento exacerbado de algas e bactérias que consomem muito oxigênio e esse oxigênio deixa de ficar disponível para os peixes. Toda sujeira faz com que os peixes da Lagoa sejam impróprios para o consumo. Um cenário que poderia ser diferente se houvesse conscientização e uma atuação mais efetiva do poder público. O cartão postal está largado, ninguém faz nada, a prefeitura não preocupa e está aí. Existe o projeto de revitalização e limpeza da Lagoa em curso, vamos ver quando a gente tem essa situação resolvida. Obrigada, né?